E eu sei que aqui dentro, pelo menos segundo o desenho do Rem Kulass, não entra a lua, mas segundo o nosso novo conceito, a lua entra direitinho em cima de vocês. Mais um dia que acaba e a cidade parece dormir, da janela vejo a luz, me bato no chão e penso em te possuir. Noite após noite, há já muito tempo, saio sem saber para onde vou, chamo por ti na sombra das ruas, mas só a lua sabe quem eu sou. Lua, lua. Eu quero ver o teu brilhar. Lua, lua, lua. Eu quero ver o teu sorriso. Leva-me contigo, mostra-me a humildade. É que o pior castigo é viver assim, sem luz nem paz, sozinho como o peso do caminho. Isso me fez pra trás, no voar. Eu quero ver o teu brilhar. Homens de chapéu de cigarros compridos Vagueiam pelas ruas com mulheres cheios de nada Mulheres meio despidas, encostadas à parede Fazem-me sinais que finjo não entender E digo Loucas são as noites E passo sem dormir Loucas são as noites E os bares estão fechados, já não há onde beber E este silêncio escuro não me deixa adormecer E penso Loucas são as noites Leva-me contigo, mostra-me onde estar É que o pior castigo é viver assim, sem luz nem paz Sozinho como o peso do caminho se fez pra trás Loucas são as noites E o que é viver assim, sem luz nem paz Não há saudade sem regresso Não há noites sem madrugada Ou só longe as guitarras nas quais vou partir Na névoa construo a minha estrada E loucas são as noites Eu passo sem dormir Loucas são as noites Loucas são as noites Eu passo sem dormir Loucas são as noites E o que é viver assim, sem luz nem paz Eu queria ouvir-vos Nesta frase Eu acho que é viver assim, sem luz nem paz Amém. 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 Amém.